Olá, meu nome é Flávia, estou na Gerência de Atenção à Saúde do Hospital Universitário Ana Viseira, do estado do Rio Grande do Norte. Estamos aqui hoje para relatar a experiência vivenciada durante a pandemia Covid-19. Relatar essa experiência é falar em desafios, mas também é falar em compromisso, garra e superação. Foram dias difíceis em que por diversas vezes eu sentei literalmente no chão e chorei. Chorei por pensar que não conseguiria superar tantas dificuldades que se apresentavam diariamente, mas conseguimos, estamos aqui. E isso aconteceu porque temos uma equipe fenomenal e por estarmos inseridos em uma rede que ajuda e que apoia. Então o sentimento hoje é de muita gratidão. E eu começo agradecendo a Unida Central, a EBSESSED, que nos apoiou tecnicamente para que pudéssemos desenvolver ações efetivas. Agradecer também a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a toda a rede de atenção à saúde, a superintendência deste hospital, a todos os colaboradores, a todos os gestores, seja da área assistencial, acadêmica ou administrativa, pois não mediram esforços para que pudéssemos avançar na consolidação dos processos. E agradecer sobretudo a equipe multiprofissional deste hospital pela assistência prestada de qualidade à população do Sistema Único de Saúde. Então, apesar de todas as dificuldades, conseguimos chegar até aqui, porque nunca faltou nesta equipe o sentimento de resiliência. E foi este sentimento, atrelado ao apoio recebido e à união desta equipe, que conseguimos superar todas as dificuldades e chegarmos hoje aqui, mais fortalecidos e com a sensação do dever cumprido. Então, eu muito obrigada a todos vocês. Legenda Adriana Zanotto